O cantor e compositor Tárcio Silva, o ex-vocalista da banda Quarto de Empregada, saiu pelas ruas da capital Palmas à procura da música perfeita, parou em um barzinho para jogar uma partida de sinuca com amigos, e depois conversando com moradores e crianças para sua nova inspiração. A composição começou a sair com a ajuda dos meninos da periferia. Agora vamos ver como ficou. Ninguém é de ninguém, hoje todo mundo dança. Pra Silva, o comandor. Mídia Produções, pega essa, moleque. Boa noite, festa, zoeira, calcinha espalhada pela casa toda. E ontem a paga foi louco, o comandante ordenou. Hoje vai ter tudo em dobro, é no recranto do pepe. O frevo é gostoso. Ederrama uísque. E elas enlauquecem. E elas sobem e descem. Ederrama uísque. Que a noite é uma criança. Ninguém é de ninguém. Hoje todo mundo. Ederrama uísque. E elas enlauquecem. E elas sobem e descem. Ederrama uísque. Ederrama uísque. Que a noite é uma criança. Ninguém é de ninguém. Hoje todo mundo dança. E aí, tá gostoso? Então deixa fluir. E desce no comando, bebê. Receba. Noitada, festinha, zoeira, calcinha espalhada pela casa toda. E ontem a paga foi louco, o comandante ordenou. Hoje vai ter tudo em dobro. E no recranto do pepe. O frevo é gostoso. E derrama uísque. E elas sobem e descem. Ederrama uísque. Que a noite é uma criança. Ninguém é de ninguém. Hoje todo mundo. Ederrama uísque. E elas enlauquecem. E elas sobem e descem. Ederrama uísque. Que a noite é uma criança. Ninguém é de ninguém. Hoje todo mundo. Ederrama uísque. As mulheres tomando uísque na boquinha daquele jeito. E elas sobem e descem pro papai. Ederrama uísque. Ederrama uísque. A noite é uma criança. Ninguém é de ninguém. Hoje todo mundo. Ederrama uísque. E elas enlauquecem. E elas sobem e descem. Ederrama uísque. E a noite é uma criança. Ninguém é de ninguém. Hoje todo mundo dança. Derrama uísque. Derrama uísque. Noitada. Festinha. Zoeira. Calcinha espalhada pela casa toda. E ontem a barra foi louco. O comandante ordenou. Hoje vai ter tudo em dobro. E no recanto do pepe. O frevo é gostoso. O obrigado. E no recanto do pepe. An enfermeja. E óperoa stories.